A gente dá para pegar o outro mundo A gente não está na internet A gente está na porta do mundo A gente está no passado com o Storock Passam dias frio Aeroflot, flight 1 Oi? Oi, papai Nós enfrentamos algumas opiniões ruins como as pessoas chamando ela e perguntando se é contagiante De qualquer forma Eu comecei a imaginar ela na escola com os filhos A gente está no Brasil 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 enee